Eu já cheguei ganhando carinho hoje, eeey! Eeey! Como é que você chama? Simone. Simone e? João Vitor. Maridão? João Vitor. João Vitor e a Simone estão aqui comprando, olha, parece coisa de bebê, eu não entendo muito de bebê, mas parece, acertei. Acertou. Entendi bebê. Quantos filhos? Total, é três, vai vir o quarto. Já tem três, Simone? É o quarto? É o quarto. Tudo menino, menina, como tá? Tudo menina e três meninos. Vai vir agora. Eita, que delícia! Então, pra essa família grande, como é que faz, né, ó? Custa caro, não custa? Custa. Aí tem que economizar? Tem que economizar. Eles moram onde? Diadema. É ABC, não é? Isso. Aê! É longe. É longe. Sai lá de Diadema, vem aqui ou até outra farmácia, Simone? Por quê? Pra economizar. Eita, beleza. E a diferença de preço, como é que tá? Ah, faz diferença. Você já comparou lá com as farmácias perto da sua casa? Tudo. Tem que vir aqui. Não tem jeito não, né, João Vitor? Não tem jeito. Polivitamina. Aqui é 8,37. Lá você paga 17, 18 reais. Não, 30. Eles pesquisaram. É 30? Ó, 30 reais e 15 aí é pagar em outra farmácia. Aqui na outra farmácia, apenas 8,37. Com 4 filhos e tem... Opa! Você imagina se enchendo a cesta, viu? Tem que economizar. Tem, né? Tem que economizar. Busca. Quem é mais econômico de casa? Você ou João Vitor? Eu. A Simone. Então, é uma boa companheira, hein? Essa é fiel. Tem que vir junto. Fiel aos preços, a outra farmá. É, ela que sempre dá a ideia. Vamos lá na outra farmá, vamos na outra farmá. E como eu peguei ela no serviço, tava aqui mesmo, aproveitei e já passei na outra farmá. Ô, Simone, você já pediu pelo telefone ou pela internet? Não. Assim, eu nunca fiz, não. Mas você pode pedir, tá? Que a outra farmá, ela te entrega lá na sua casa. Ó, gente, você aí de casa, anota o telefone, anota o site, ó, ultrafarma.com.br ou pelo telefone. 0 operadora 11 559 114 66. Sei que vocês estão com pressa, tem um monte de criança esperando. Eu vou dar um beijo, porque ela me recebeu com tanto amor e carinho. Eu adoro trabalhar aqui por esse carinho, viu? Lindona, ela toda rosadinha, cabelão. Você também. Tchau, João Vitor. Prazer, viu? Parabéns pela economia. Obrigado. Pode contar com a Ultrafarma. Ultrafarma tá no coração da gente. Vai com Deus. Mua! Ei! 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 Ei!